Pessoal, o Bolsonaro falou que o Alexandre de Moraes descumpriu acordo com ele. Que história é essa? Que acordo é esse? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Luol e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro ontem foi no programa Perspectivas, do SBT. Eu confesso que eu não conheço esse programa, mas ele deu uma entrevista lá. E nessa entrevista, em determinado ponto, ele falou que no dia 7 de setembro do ano passado, vocês lembram, teve uma grande manifestação a favor de Bolsonaro em várias cidades do país. Eu participei aqui no Rio de Janeiro. Foi realmente um movimento muito bacana, muito maior do que todo mundo imaginava. E nesse movimento, o Bolsonaro falou em bater no Alexandre de Moraes e não sei o que lá, nos absurdos e tal. E daí, depois isso acalmou. O Bolsonaro escreveu uma carta dizendo que ok, que vai respeitar a democracia e coisa e tal. E acabou a coisa, acalmou a situação ali. Muita gente acusou o presidente de traição, porque muita gente foi nesse protesto querendo que o Bolsonaro prendesse, arrebentasse, fosse lá no STF com cabo e com um soldado, desmanchasse o STF e coisa e tal. E eu falei pra vocês, eu falei isso na época, não é isso que eu quero, acho um absurdo, não é essa a forma de resolver esse problema. Enquanto uma manifestação de apoio ao presidente está excelente. Pra ir lá quebrar e arrebentar as coisas, não, não é assim. Violência não resolve nada. Quem usa violência é o outro lado, não é a gente. Pois bem, mas houve essa conversa com o Temer e coisa e tal, e na época eu falei, gente, teve algum acordo, eles fizeram algum acordo ali, estava mais do que na cara que houve algum tipo de acordo ali, coisa e tal. Agora, esse tipo de acordo que é feito não é um acordo tipo assim, ah não, eu me comprometo a A, você se compromete a B e não sei o que lá, não sei o que lá. Não é esse tipo de coisa. É justamente um armistício, né? Olha só, vamos evitar brigar esse tipo de coisa, fazer alguma coisa assim. Agora, o que o Bolsonaro falou é que o Alexandre de Moraes não cumpriu nenhum dos itens que eu combinei com ele, né? Estava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente, ligamos pro Alexandre de Moraes e conversamos três vezes com ele. Combinamos certas coisas pra assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que eu combinei com ele, né? Bom, já o Temer falou que não houve condicionantes, ou seja, o que o Temer quer dizer? Que, na verdade, naquela reunião, naquela conversa, não houve um acordo propriamente dito, houve apaziguamento, houve, olha só, vamos deixar de brigas, vamos deixar de confrontos diretos, esse tipo de coisa, mas não houve itens específicos que foram negociados ali, né? Veja, eu tendo a concordar que deve ter sido alguma coisa desse tipo, mas mesmo sendo uma coisa desse tipo, isso não quer dizer que Bolsonaro esteja errado, porque, de fato, Alexandre de Moraes, como a gente tem visto, tem atacado diretamente deputados bolsonaristas. Não é aplicação da lei, é efetivamente perseguição. Não tem outro nome pra dar o que o Alexandre de Moraes tem feito. Primeiro com o Daniel Silveira, mas também com vários outros deputados, com o cara lá do PDT, o Roberto Jefferson, e vários outros deputados aí que foram presos, tem gente presa até hoje nesse inquérito das fake news, que é um inquérito totalmente inconstitucional. Enfim, eu acho que talvez os dois aqui estejam certos. O Temer tá falando que não houve condicionantes, e eu acredito que esse tipo de acordo não é um acordo em que você bota, Ah, eu me comprometo a não atacar você aqui, e você se compromete a liberar o deputado tal. Não é assim que funciona esse tipo de acordo. O acordo é, olha só, você não vai mais atacar a minha base eleitoral, não vai atacar mais os deputados meus, e eu não vou mais atacar você, e vamos manter a coisa num alto nível e coisa e tal. Só que, de qualquer forma, isso, o Moraes realmente não cumpriu esse tipo de acordo. Eu não tô dizendo que seja esse o acordo, tá, gente? Tô dizendo, eu tô supondo que seja esse o acordo. Ninguém falou qual foi textualmente esse acordo. Agora, tudo indica que Bolsonaro tá se preparando pra montar uma nova, grande manifestação no 7 de setembro. Eu acho positivo, eu irei. Esse tipo de coisa, dele brigar com o STF, é uma técnica típica que ele usa pra incentivar o pessoal, e eu espero que tenha sucesso esse ano novamente. Eu acho que é uma coisa realmente muito positiva. Ninguém tem dúvida que 7 de setembro no passado foi um movimento muito grande, né? E ajudou o Bolsonaro, porque sempre ajuda esse tipo de coisa. Demonstrar popularidade é sempre muito importante, né? Lembra que no passado tava o pessoal da CPI da Covid querendo derrubar o Bolsonaro, querendo fazer um monte de coisa, aquele processo todo, e a quantidade de gente que foi pra rua praticamente matou essa possibilidade. Qualquer chance que houvesse na cabeça de alguém de fazer impeachment de Bolsonaro foi para o saco ali naquela manifestação do dia 7 de setembro. E também, se havia algum plano no STF de tentar afastar ele na mão grande, o pessoal percebeu que não daria certo justamente pela manifestação popular. No final das contas, esse pessoal é todo mundo uma cambada de ditador, mas mesmo ditadores sabem que fazer uma ação dessa sem, no mínimo, algum apoio popular é impossível. Quando o outro lado mostra muito apoio popular, a pessoa fica realmente sem ação, né? Então, qual que é a grande briga que tá tendo aqui? É justamente a questão de que o Bolsonaro exige que o TSE atenda aquelas medidas dos militares. O Bolsonaro quer que o TSE faça a eleição limpa na visão dele. Ele falou que as eleições não podem terminar sobre um manto de desconfiança, de modo que o lado perdedor fique revoltado. Eu não vou entrar nisso aí pra você. Se, eu não vou ficar com se. Aí aqui, o pessoal do UOL diz que tá se referindo à hipótese dele perder a disputa, quando, na verdade, o que ele tá dizendo aqui é se vai ter segurança ou não na eleição, no final das contas, né? Nós queremos eleições limpas e ainda dá tempo de ter eleições limpas. Não podemos terminar as eleições com o manto da desconfiança, de modo que o lado perdedor fique revoltado. Isso não pode acontecer, não pode acontecer isso daí. É a irresponsabilidade desses três ministros do TSE, Moraes, Fachin e Barroso, levarem adiante o processo que está aí sem discutir com a equipe técnica das Forças Armadas. Ou seja, o que ele quer é justamente que aquelas medidas das Forças Armadas sejam usadas, né? Veja, como é que eu vejo isso? Eu já falei pra vocês, eu não acho que faça grande diferença as medidas das Forças Armadas na segurança das eleições. É sempre bom, é sempre positivo, tem muita coisa ali positiva. Mas, de toda forma, eu não tenho muitas desconfianças do processo eleitoral, da contagem dos votos. É minha opinião pessoal, é minha opinião como especialista de segurança da informação. O risco mais claro que Bolsonaro sofre nessas eleições é justamente de uma ação judicial. É do Alexandre de Moraes empugnar a candidatura dele, é do Alexandre de Moraes fazer alguma medida que macule as eleições, por exemplo, exigir certificado de vacina pra eleição, esse tipo de coisa. Esse tipo de medida certamente eles podem fazer e isso claramente daria problemas no final das contas, daria uma adulteração nessa eleição aí, né? Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha. Eu acho que o pessoal aqui tá falando do C, o UOL entendeu o C como uma hipótese de ele perder a disputa, mas, na verdade, o que a gente tá vendo, na verdade, até as pesquisas que são altamente suspeitas ainda nesse período de tempo, como eu falei pra vocês, as pesquisas, à medida que forem chegando mais próximo da eleição, tendem a apontar para um resultado mais coerente. E a gente já começou a ver pesquisas aqui apresentando o Bolsonaro empatado tecnicamente com o Lula, exatamente o ponto que tá deixando o pessoal lá do comitê do Lula preocupado, porque foi nessa época, em 2018, que o Bolsonaro também ultrapassou o Haddad, começou a empatar, tem empate técnico com o Haddad, e a partir daí Bolsonaro só cresceu mais próximo das eleições, né? Então tudo leva a crer que Bolsonaro deve ganhar essa eleição com muita facilidade. Aliás, até na pesquisa espontânea, o Bolsonaro tá numericamente à frente na pesquisa espontânea. E, lógico, ignorem Datafolha. Olha só, só reforçando o que a gente já falou sobre o absurdo da pesquisa do Datafolha, sobre o pessoal ser de direita ou de esquerda, seguindo aquela pesquisa do Datafolha, 23% dos eleitores do Lula são de direita, e 29% dos de Bolsonaro são de esquerda. Mas por que isso? Qual que é o erro nessa história toda? O erro nessa história toda é a pesquisa do Datafolha. É o fato deles representarem as ideias ali de forma estereotipada, né? Eles colocaram algumas frases ali pra pessoa dizer se ela concorda ou discorda, mas ao invés de colocarem frases da esquerda e da direita, eles colocaram frases da esquerda e frases que a esquerda encara o argumento da direita. Não é o argumento da direita real, é o argumento que a esquerda encara a visão da direita, né? Ai, que as pessoas que são pobres porque são vagabundas... Não, ninguém da direita fala isso. O problema todo é justamente o governo atrapalhando as pessoas a progredir na vida. Então, no final das contas, aquela pesquisa é totalmente furada, e a prova maior é isso. Lula ter gente de direita, 23% dos eleitores do Lula serem de direita, e 29% dos de Bolsonaro serem de esquerda. Só mostra o quanto essa definição da pesquisa datafolha do que é esquerda e direita está furada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música